Nós fizemos agora uma videoconferência da Força Nacional do SUS, junto com as coordenações que estão presentes da Força Nacional do SUS no Estado de Espírito Santo e no Estado de Minas Gerais. Essa videoconferência é para acompanharmos, estamos mantendo essas reuniões diárias, para acompanharmos as ações que vêm acontecendo desde o dia 20 de dezembro nesses dois estados, sobretudo no Estado do Espírito Santo. A primeira questão importante que nós temos reforçado nessa ação integrada com as secretarias estaduais de saúde dos dois estados, que fazem parte desse gabinete comum, é que a previsão é que as chuvas continuem, ou seja, o planejamento das ações tem que ser ações para resgate imediato, mas também para a preparação dos municípios, das equipes, dos serviços de saúde, para que as chuvas vão continuar. Temos que manter o estado de alerta com riscos ainda de chuvas fortes, sobretudo no Espírito Santo, nos próximos dias, possibilidades de situações de inundações, de deslizamentos, ou seja, o alerta tem que ser constante, não podemos trabalhar com o cenário de que as chuvas pararam nesses dois estados. Esse é o primeiro alerta nessas reuniões de videoconferência. O que nós decidimos aqui, tanto para Espírito Santo quanto para Minas Gerais, em comum acordo com as secretarias estaduais de saúde de cada um desses dois estados? Em relação ao Espírito Santo, o Ministério da Saúde está com a Força Nacional do SUS desde o dia 20 de dezembro no Espírito Santo, atuando junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Nós já havíamos encaminhado dez kits, são duas toneladas de medicamentos para situações como essa, é um kit preparado pela Força Nacional do SUS. Decidimos, nessa videoconferência, encaminharmos mais duas toneladas de medicamentos para o Espírito Santo, são medicamentos e insumos de socorro que serão encaminhados no dia de hoje, esse volume de medicamentos, esse volume de insumos é um insumo suficiente para atendimento de 15 mil pessoas por 30 dias. Então, já tínhamos duas toneladas desde o dia 23, 24 deslocados, decidimos hoje deslocar mais duas toneladas de medicamentos e insumos de socorro para o estado do Espírito Santo a partir do pedido nesse diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, já havia sido encaminhado 20 mil frascos de hipoclorito, que é importante para garantir água em condições de beber para as populações, sobretudo nos municípios onde teve interrupção do fornecimento de água e garantia de água com qualidade para beber na população desabrigada. Decidimos nessa videoconferência encaminhar mais 10 mil frascos de hipoclorito também serão deslocados no dia de hoje para o Espírito Santo. Felizmente, mesmo com as chuvas, as inundações, nós não tivemos interrupção no que a gente chama da rede de frios, ou seja, a rede de conservação de vacinas das unidades de saúde no Espírito Santo ficou conservada, então todo o estoque de vacinas está garantido, inclusive da vacina antitetânica, que é a mais importante nesse momento em situações de enchentes. Então, isso em relação aos insumos. Em relação ao resgate das pessoas, atendimento de urgência e emergência. Desde o dia 24 de dezembro, quando eu me desloquei para o Espírito Santo, nós levamos uma equipe da Força Nacional do SUS preparada para transporte aéreo. Essa é uma equipe formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, que tem experiência em transporte aéreo, passou por treinamentos junto conosco na Força Nacional do SUS, passou por experiências concretas, como resgate de Santa Maria, atuação no Haiti. Então, no dia 24 já havia sido deslocada uma equipe para transporte aéreo, agora foram viabilizados dois helicópteros para transporte de pacientes, um do Governo do Estado e um da Força Aérea Brasileira. Então, decidimos encaminhar hoje mais três equipes preparadas para transporte aéreo, para ajudar as equipes do SAMU, do Espírito Santo, nessa atividade que tem uma especificidade, que é ter a experiência de fazer transporte aéreo. Esse transporte aéreo está sendo feito para pessoas que foram resgatadas nas situações de inundações ou deslizamentos, que são deslocados para os hospitais regionais. Uma preocupação que nós tínhamos no dia 24 era na cidade de Colatina, da possibilidade do Hospital São José ficar interditado. Isso não se confirmou, os pacientes continuam podendo ser tratados no Hospital São José. O que nós fizemos desde o dia 24 para cá foi o deslocamento do atendimento de gravidez gestantes de alto risco na cidade de Colatina para Santa Casa de Colatina e os pacientes que passam pela parte de hemodinâmica, que são problemas urgentes do coração, também estão sendo deslocados. O encaminhamento está sendo feito para o Hospital de Linhares, não teve necessidade de interdição desse Hospital São José. Então, o transporte aéreo não está sendo feito de pessoas que estão dentro de um hospital para outro. O transporte aéreo está sendo feito nesse momento de pessoas que são encontradas ou em situações de deslizamento ou das inundações, que para chegar até o hospital não é possível deslocar por via terrestre. Além das equipes para o transporte aéreo que preenche esses dois helicópteros que estão disponíveis para o transporte aéreo, já fizemos transporte aéreo no dia 24, no dia 25, é possível que seja necessário continuar fazendo nos próximos dias. Além disso, o Ministério da Saúde, através da Força Nacional do Sul, já tinha disponibilizado nove viaturas do SAMU 4x4, ou seja, viaturas especializadas para tração como essa, feitas pela Força Nacional do SUS. Agora, na videoconferência, foi solicitado mais quatro viaturas 4x4 para ajudar a atuação da Secretaria Estadual de Saúde. Então, essas quatro viaturas são deslocadas a partir da fábrica que fica no interior de São Paulo, devem chegar até o final de semana no Espírito Santo para reforçar a atuação das nove viaturas do SAMU que já estão em andamento. Isso compõe a parte mais importante do resgate de pacientes, pacientes em situação de urgência e emergência. O Ministério da Saúde, através da Força Nacional do SUS, também desloca para hoje, ainda no Espírito Santo, além dessas mais três equipes de transporte aéreo, para deslocar mais dois coordenadores nacionais da Força Nacional do SUS. Nós demandamos para a Secretaria Estadual um mapeamento, porque a avaliação que o Ministério da Saúde faz é que talvez seja necessário deslocarmos equipamentos hospitalares e equipes que são cadastradas na Força Nacional do SUS, especializadas para cirurgias, para alguns atendimentos de urgência e emergência, para os hospitais da região norte do Espírito Santo. Exatamente para que a gente não concentre os atendimentos de mais grave de urgência e emergência em outras regiões, para não sobrecarregar outras regiões. Todo esse mapeamento está sendo feito ao longo da tarde pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Nós deslocaremos dois coordenadores nacionais da Força hoje para o Espírito Santo, amanhã de manhã fecham esse mapeamento. O Ministério da Saúde não descarta a necessidade de deslocarmos para o Espírito Santo equipamentos que fazem parte do plano de contingência da Força Nacional do SUS, equipamentos como respiradores, equipamentos para salas de cirurgia, para reforçar a capacidade de resolutividade de hospitais que ficam na região norte do Espírito Santo. Até esse momento está descartada a necessidade de montarmos um hospital de campanha naquela região. As estruturas hospitalares das unidades de saúde foram preservadas, descartamos até esse momento, agora não está descartado definitivamente. Esse acompanhamento, esse gabinete permanente de gestão da Força Nacional do SUS, junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, que vai permitir avaliar a necessidade para deslocarmos também hospitais de campanha, caso piorem as chuvas, tenham novos episódios no Espírito Santo. Outras duas ações são muito importantes nesse momento. Já está sendo feita desde o dia 24, nós tivemos um retorno, uma resposta importante hoje nessa videoconferência. Uma é identificar as pessoas que fazem tratamentos crônicos, como diálise ou quimioterapia. Desde o dia 24, nós determinamos para as equipes municipais, coordenação da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, fazer o mapeamento das pessoas que fazem diálise ou quimioterapia, onde estão essas pessoas, se elas estão em abrigos ou se estão desalojadas, se estão em casas de parentes, para que serviços que elas estão indo. Foi mapeado também o agendamento que já estava feito das clínicas de quimioterapia, clínicas de hemodiálise, clínicas de diálise, exatamente para que você tenha esse mapeamento para chamar essas pessoas, fazer uma busca ativa dessas pessoas. Quero pedir, inclusive, a colaboração da imprensa, que pode ajudar muito nisso, nesse sentido, de orientar as pessoas que fazem diálise, as pessoas que fazem quimioterapia e que tenham um agendamento marcado para esses dias, procurarem nos seus municípios, todos os órgãos da defesa civil municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, porque, inclusive, o remanejamento, o deslocamento dessas pessoas para os serviços de referência está sendo feito. Felizmente, nós não tivemos, até esse momento, qualquer dano às unidades de saúde que realizam quimioterapia e diálise no Estado do Espírito Santo. Então, essa é uma ação importante. Uma outra ação é uma ação que nós chamamos da parte da atenção básica em saúde. Por exemplo, nós temos quase 5 mil desabrigados, 5 mil pessoas que estão em abrigos coletivos no Espírito Santo. Nós temos 114 médicos do Programa Mais Médicos no Estado do Espírito Santo, que já foram mobilizados, inclusive, para ajudar o atendimento nessas áreas dos abrigos, o acompanhamento das pessoas, identificar problemas que possam acontecer nesses abrigos, tanto no campo da saúde mental, quanto doenças transmissíveis. São mapeados, por exemplo, as pessoas que estão em tratamento para doenças respiratórias, que possam transmitir para outras pessoas. Tudo isso é feito e com reforço da atuação dos médicos, dos Mais Médicos. São 114 médicos do Mais Médicos no Estado do Espírito Santo. Além disso, aquelas pessoas que estão em casa de parentes, não estão em abrigos públicos, mas estão em casa de parentes, eventualmente podem gerar uma sobrecarga nas equipes de atenção básica dos municípios. Então, esse mapeamento também está sendo feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Junto com a coordenação do Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, que fica no Estado do Espírito Santo, nós não descartamos a hipótese de, na evolução da situação do Espírito Santo, poder reforçar o número de profissionais do Mais Médicos no Estado do Espírito Santo, para esse cuidado da atenção básica em saúde, que é um cuidado importante a ser feito. Toda a parte de kit, medicamentos, orientação para prevenção de epidemias e surtos que podem acontecer em situações como essa, sobretudo as doenças de diarreia e leptospirose, já está absolutamente garantido no Estado do Espírito Santo. junto com o esforço do resgate, onde nós tivemos eventos agudos, de inundação, deslizamento, também já está sendo planejada toda a ação de cuidado a esses dois tipos de doenças que preocupam sempre o Ministério da Saúde quando acontecem inundações e deslizamentos, que é o problema da leptospirose e das doenças diarreicas. Doenças diarreicas tanto nos abrigos quanto nas pessoas que estão em casa de parentes. Em relação ao Estado de Minas Gerais, foi acionada a partir de hoje a chamada Força Estadual do SUS de Minas Gerais, que atua em cooperação conjuntamente com a Força Nacional do SUS do Ministério da Saúde. Desde o dia 24, preocupa o Ministério da Saúde a situação da cidade de Aimorés. Nós, inclusive, mandamos já para o Estado de Minas Gerais dois kits de medicamentos e insumos de socorro que foram solicitados pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, foi enviado para Minas Gerais. Nesse momento, o Estado de Minas Gerais não solicitou ao Ministério da Saúde a ampliação de envio de hipoclorito, o que já tinha, o que nós fizemos em novembro e dezembro, uma provisão de hipoclorito, kits nesses estados que tem mais chuvas, aquilo que já tinha em estoque quase 90 mil frascos, eles consideram que é suficiente, está previsto só enviar em janeiro a parcela normal, regular de hipoclorito e não foi solicitado mais hipoclorito nesse momento. Também não foi solicitado o envio de equipes da Força Nacional do SUS para atenção à saúde nesse momento. Mas nós vamos manter diariamente reunião junto com a Força Estadual de Saúde de Minas Gerais para avaliarmos a necessidade, estamos disponíveis para enviar profissionais que façam atenção à saúde também, os profissionais da Força Nacional do SUS. Vamos manter, já tem uma pessoa da Força Nacional do SUS em Minas Gerais acompanhando junto com a Secretaria Estadual de Saúde o planejamento das ações. Na medida que o Estado solicitar, nós podemos enviar profissionais da Força Nacional do SUS para reforçar o trabalho, a equipe dos profissionais em Minas Gerais. Até esse momento também em relação ao transporte aéreo em Minas Gerais, está sendo feito exclusivamente pelos profissionais tanto da Defesa Civil quanto das equipes de saúde, das regionais de saúde em Minas Gerais. Só para vocês terem ideia, por exemplo, as pessoas de Aimorés, do município que fica próximo da fronteira com o Espírito Santo, elas foram atendidas no hospital, por exemplo, no Hospital Espírito Santo. Nós tivemos que remover, do dia 24 para hoje, 12 pacientes que estavam no hospital em Aimorés. Dos 12 pacientes, apenas um estava em estado grave. Foram removidos para um hospital, num município chamado Baixo Guandu, já no Espírito Santo, que é quem está dando suporte ao atendimento mais emergencial àqueles municípios afetados do lado de Minas Gerais. Acho que é isso que está à disposição das perguntas de vocês. O Espírito Santo tem apresentado dificuldade para distribuir os donativos. Vai ter alguma logística para distribuição de medicamento, para não ter esse problema? Em relação à distribuição de medicamento, foi toda garantida. Não tivemos nenhuma dificuldade para distribuição de medicamentos no caso do Espírito Santo. Inclusive, nos solicitaram mais duas toneladas nesse momento. A parte de donativos é feita pela Defesa Civil, aí é um fluxo específico. Isso é muito importante também, orientar a população a doar apenas aquilo solicitado pela Defesa Civil. Essa é uma coisa muito importante. É importante entrar no site da Defesa Civil do Estado, fazer contato com a Defesa Civil do Estado, para ver a doação daquilo que a Defesa Civil demanda. Inclusive, para que aquilo que seja doado seja de fácil deslocamento, aquilo que é mais apropriado, aquilo que está faltando mais nesse momento. Citar um exemplo que, várias vezes, pela ação de solidariedade do nosso povo, acontece sempre muito isso. Até esse momento, não foi solicitado, por parte da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, nenhuma campanha de doação de sangue. Até esse momento, até esse momento, o estoque de sangue do Hemocentro, das fundações de sangue do Espírito Santo, tem sido suficiente para garantir a oferta de sangue e hemoderivados para as pessoas que precisam das situações de urgência. Então, até esse momento, não foi solicitada nenhuma campanha específica. É importante se mobilizar para a doação de sangue a partir do momento que tiver uma demanda específica da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Ministro, você tem contabilizado quantas pessoas já foram atendidas com esses sintomas, essas doenças relacionadas à chuva? Esse dado, nós não temos ainda, quer dizer, organizado pelo Estado. A Secretaria Estadual, essa foi uma demanda que nós fizemos, que a Secretaria Estadual de Saúde, através da ação da atenção básica, pudesse organizar esse dado do atendimento nos abrigos. Nós temos quase 5 mil pessoas em abrigos públicos. Todas essas pessoas já foram avaliadas por profissionais de saúde, todas. Tanto, independente se a pessoa tem ou não algum tipo de sintoma, já passaram por algum tipo de avaliação. O Estado está organizando esse dado pelos vários municípios. A ida de dois coordenadores nacionais da Força Nacional do SUS para reforçar o coordenador que já está lá. Já tem um coordenador lá. São duas pessoas da área de vigilância de epidemias, da equipe do EPSUS, que é um instrumento, um departamento aqui do Ministério da Saúde. São profissionais preparados e experimentados em situações de surtos e epidemias. É exatamente para ajudar o Estado a organizar esse tipo de informação. Esse tipo de informação é muito importante, sobretudo para a prevenção das doenças diarreicas, nesse momento, é muito importante. E também para o planejamento. O planejamento, o estoque de medicamentos, kits, orientação, já está garantida para a leptospirose. A expectativa sempre do surgimento de casos de leptospirose é a partir de dois, três, quatro dias de situações graves de enchentes como essa. E o senhor tem uma alternativa de qual é o volume de gastos no Ministério da Saúde com essa ajuda provida? Não. Depois a gente pode passar esse dado detalhado. Eu falei mais do volume de ações, de incentivos, mas a gente pode passar esse detalhado, o que significa de recursos do Ministério da Saúde. E a profissional, ela estima quantas pessoas devem apresentar esse tipo de doença a longo prazo? Porque isso é uma coisa que não acontece só a curto prazo, né? A leptospirose e as doenças diarreicas acontecem a curto prazo. A expectativa e o risco é exatamente depois, aí de uma semana, duas semanas após o evento das inundações. Quando é uma inundação tão importante como essa, grandes enxurradas, pode acontecer em relação a leptospirose, dos quadros aparecerem 12, 24 horas, 48 horas depois. Não é possível fazer essa estimativa. O que é importante é manter-se alerta aos profissionais de saúde e toda a população. Qualquer sintoma de febre, dor no corpo, dor nos músculos, uma febre diferente do que normalmente está acostumada a ter, com dor nos músculos, dor no corpo, deve procurar de imediato. A unidade de saúde tem equipes nos abrigos e contar para o profissional de saúde a exposição à água de enchente. Isso que é importante, porque é isso que ajuda fazer o profissional de saúde a desconfiar imediatamente do risco de leptospirose. Ministro, essas duas toneladas que estão indo, como foram no começo da semana, é que é medicamento, insumos? Nós já havíamos encaminhado duas toneladas no dia 23, agora estamos encaminhando mais duas toneladas. Nesse kit, é um kit preparado pela Força Nacional do SUS, ele tem cerca de 30 tipos de medicamentos que são muito usados em situações como essa, desde anti-inflamatórios, antitérnicos, alguns tipos de antibióticos, por exemplo, antibiótico utilizado para leptospirose estar presente, antibiótico para doenças pulmonares que acontecem com frequência, medicamentos para hipertensão, para diabetes, que às vezes pode ter uma interrupção no estoque, felizmente isso não aconteceu, quero só esforçar, as unidades de saúde não foram danificadas, felizmente, mas tem a presença, além disso, 18 itens que são itens de socorro, por exemplo, atadura, gases, material para imobilização, soro e equipo, para você pegar um acesso venoso, ou seja, são kits preparados para situações de desastre montados pela Força Nacional do SUS. Então vão mais duas toneladas hoje, esse volume, ele é suficiente para atender 15 mil pessoas por um período de 30 dias. Então nós temos cerca de quase 50 mil entre desabrigados e desalojados no Espírito Santo, nós já encaminhamos para o Espírito Santo o volume total de 4 toneladas de medicamentos e insumos, seria o suficiente para atender 60 mil pessoas por um período de 30 dias. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.